Após a manifestação dos profissionais que atuam no Carnaval de Salvador na manhã do último domingo, lá no Farol da Barra, o prefeito da capital, Bruno Reis, voltou a defender a realização da festa e revelou que pretende encontrar com o governador Rui Costa para discutir o tema ainda esta semana. Enquanto isso, representantes de blocos, assim como blocos de afoxé, que precisam definir possíveis caminhos para colocar a festa na rua, aguardam uma definição do poder público. É sobre esse assunto que a gente conversa agora com o presidente do Afoxé Filhos de Gandhi, Gilsonay de Oliveira, também conosco aqui no ICA Bahia. Muito obrigado por aceitar nosso convite e seja bem-vindo. Bom dia, Gilsonay. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos os ouvintes da Tarde FM. Diz pra gente, vocês trabalham com algum deadline, alguma data limite pra decidir pela participação do Afoxé Filhos de Gandhi no Carnaval do ano que vem? Ou esse não é o foco? Ou seja, independentemente de quando a Prefeitura anunciar a realização do Carnaval, se de fato anunciar, vocês já estão prontos pra participar da folia? Na verdade, Jefferson, só a gente requer um tempo, porque quando passa o Carnaval, entre março e abril, nós já criamos o tema do nosso próximo Carnaval. Nossas fantasias são feitas artesanalmente, não é um abadá. Então, nós temos quase 21 itens pra poder fabricar. Estamos praticamente em dezembro, aguardando a decisão. Eu acho que tá muito em cima pra que a gente se mobilize para fevereiro, refocar o fevereiro. E também a questão de patrocínio e apoio, né? Então, tem um deadline, ou seja, uma data limite ou essa data já passou? Praticamente já passou, porque se for fazer Carnaval dentro de 60 dias, eu quero ver de que forma o poder público vai viabilizar pra que a gente possa fazer isso num tempo curto, né? Mas aí você tá falando o que exatamente? Caso, por exemplo, a Prefeitura anuncie, não, vai ter o Carnaval, aí vocês vão depender do apoio da Prefeitura pra viabilizar a participação de vocês, ou isso já tá descartado? Rapaz, são vários fatores. Por exemplo, se durante um ano os blocos AFS e a Fochete têm a dificuldade de arrumar apoio no segmento, no setor privado, e é durante um ano, eu quero ver agora em dois meses se a Prefeitura e o Governo do Estado vai aportar essa necessidade que nós temos, que é financeira, porque os blocos AFS e a Fochete dependem muito de apoio governamental e buscar esses patrocínios junto à empresa privada. Mas o que você tem falado pra os associados? As fantasias que o tempo tá muito curto. Mas, por exemplo, os associados que estão aí, escuta, vai ter a participação do AFS-Chef Filhos de Gandhi, se a Prefeitura anunciar agora, nesses próximos dias, a gente vai poder participar da folia ou tá descartada essa participação? Não, descartada. A gente vai estar aguardando a decisão deles pra que a gente possa sentar com o Prefeito e o Governador pra ver de que forma pode nos ajudar pra que a gente em dois meses participe, descartada. Tudo é questão de recurso, né? Gilson, como é que tá a participação dos Afochés, dos blocos AFS nesse debate? Vocês têm sido convidados a participar das discussões dentro do Conselho Municipal do Carnaval e em ações com a Prefeitura ou o Governo do Estado? Ou isso não tem feito parte da rotina de vocês? Não tem feito parte. No caso nosso, que fazemos parte de uma liga, que tá o Gandhi, o Lê, o Malê, o Corsejo, o Olodum, até agora o Poder Público não nos convidou pra conversarmos sobre o assunto. Então a gente fica, a Cavalheiros, esperando porque não tem nenhum decreto, não tem nenhuma portaria determinando se vai ter o Carnaval. Tem especulação que existe essa queda de drásticos dos dois poderes. Um preocupado com a questão da vida, outro preocupado com a economia da cidade, quer queira ou quer não, isso mexe em vários setores, né? Mas a gente fica aguardando, ninguém nos convidou. É uma coisa assim, muito instável. E o Conselho Municipal do Carnaval, vocês têm sido ouvidos nesse processo ou a defesa que o presidente tem feito, o Oscar Paganelli, da realização do Carnaval em qualquer circunstância? Vocês corroboram com essa, compartilham dessa opinião? Na verdade, desde que ele se tornou presidente, ele nunca nos convidou para nenhum debate, nenhum diálogo. E essa mobilização do último domingo, que envolveu algumas categorias que têm a ver com o Carnaval, cordeiros, mototaxistas, baianas, os afoxés, os blocos afros, eles chegaram a ser convidados para participar ou isso não faz parte do horizonte de expectativa de vocês mobilizar para a realização do Carnaval? Pois é. Para a gente criar qualquer expectativa, a gente tem que ter pelo menos um norte. E não tem nenhum norte. Tem a questão que o prefeito está marcando agora em dezembro. Como eu falei mais cedo aí, dois meses para que a gente providencie, fazer fantasia, para que a gente faça toda a infraestrutura, é muito curto. Não vamos descartar que podemos participar, mas a gente precisa ter, como é que chama, infraestrutura para participar. 2022, caso o Carnaval não aconteça, vai ser o segundo ano consecutivo que a folia de Momo é suspensa. Isso tem impacto na própria sobrevivência dos afoxés e blocos afros que, tradicionalmente, já tem uma dificuldade de ir às ruas, Jussonei? Com certeza. Prejudica porque nós temos um custo fixo, temos parcelamentos de impostos que são muito altos e a gente tem a expectativa que o governo do estado e a prefeitura pense em nos convidar para um diálogo para manter essas instituições, no caso do Chile de Grande, que é tombado patrimônio imaterial e fomenta a cultura afro-descendente para que viabilize algum projeto, alguma forma, para que possa sobrevivência das entidades, principalmente essas grandes entidades que têm um histórico, o Cândido, por exemplo, tem 71 anos, caminhando para 72 agora em fevereiro, o Ilê, com mais de 46 anos, o Lodum, o Malê, o Cortejo Afro, o Muzenza. A gente precisa que tenha esse olhar, essa sensibilidade do poder com a cultura, entendeu? E isso, parando, a gente deixou de fazer shows, de ser convidado para algumas aberturas de eventos, de micareta. Não fizemos praticamente nada durante o ano de abril de 2020 até esse momento de 2021. A gente está conversando aqui com o Gilson Neide Oliveira, que é o presidente do Afoxé Filhos de Gandhi. Qual é a tua percepção, Gilson Neide? A gente está nesse cenário de tantas incertezas, você mesmo aí fazendo questão de reclamar essa falta de norte, não é? Nessa discussão, não tem sido convidado para participar da própria discussão, que é tão importante e que afeta diretamente não só o Afoxé Filhos de Gandhi, mas os blocos, os Afoxés, blocos afros em geral. Enfim, todo mundo que é envolvido com o Carnaval você acredita na realização do Carnaval ainda, o ano que vem? Rapaz, eu fico a cavaleiro porque nós temos a relação com o prefeito, com o governador, eles têm esse conhecimento, essa responsabilidade com a cultura afro, mas eu, como a última, uma das entrevistas anteriores, o governador, ele disse que se pronunciaria no dia de 45 dias, esses 45 dias na minha conta aqui, chegaria no Natal. É uma data de muita sensibilidade que as pessoas perderam, seus entes queridos, e aí ele vai dar esse pronunciamento. O prefeito está lutando porque ele também tem a sensibilidade com as pessoas, né? Com o segmento de catadores, de latinha, com o pessoal da figurança, de cordeiros, e eu vejo que está tudo muito a toque de caixa, está tudo muito em cima. Para o, no caso, para os camarotes, eu acho que é mais fácil, né? Eles têm um espaço, eles vão viabilizar o abadá, a pulseira, é muito mais fácil para esse segmento, mas, para o nosso lado, está tudo assim, não tem uma determinação, tem a vontade, a especulação, mas a gente não viu sair no Diário Oficial nada até agora. Então, tem essas manifestações, entendeu? Mas, a gente, esse tempo todo, não foi convidado para um debate, para uma discussão, para um apoio, porque eu sei que tem a responsabilidade da saúde, mas a cultura também, ela precisa se manter viva, porque a Bahia é um estado negro, e nós fazemos essa parte do Carnaval, a gente participa dessa praticidade, quando um estrangeiro vem, muitos deles não vêm para a Pulebel, eles vêm conhecer essa cultura, essa questão do Gandhi, do Ilê, do Lotum, então, é uma dificuldade para a gente, nós ficamos, sem poder se movimentar, aguardando, seria de tamanha importância, o prefeito nos convidar, para poder debater, ver os nossos pontos, porque o prefeito é o gestor maior da cidade, acho que, não desmerecendo o coordenador, não é o presidente do Conselho do Carnaval, mas ele não tem autonomia para determinações, o governador também, a gente fica na expectativa de ter essa reunião com ele, e eu sei que a agenda deles são muitas, eles têm muita responsabilidade, mas a gente também faz parte dessa grande marca da cultura afro. O prefeito chegou a cogitar a possibilidade de adiar a realização da folia o ano que vem, você acha que essa pode ser uma solução? A gente também tem que ver o gráfico, o que é que vai acontecer, o que é que está acontecendo, já tem países aí que já está entrando no lockdown, já tem lugares que já está se antecipando, e não é um nem dois, está existindo a questão da delta, que está se manifestando, está aparecendo em alguns lugares. A preocupação também que eu vejo aí é que a maior parte dos foliões do Carnaval está entre os 16 aos 25 anos, tem essa baixa aí que eles não estão indo se vacinar. Então, eu acho que é tudo muito complexo, tem muitas coisas que tem que observar, dois ângulos, de ter a festa, e ter essa responsabilidade junto à saúde, tem essa questão também com o governo federal, que a gente não vê ele manifestar a nosso favor, a Bahia acho que também tem essa dificuldade. Gilson Ney, a associação do Afoxé Filhos Gigante tem algumas centenas de pessoas ligadas a ela enquanto associados, e muitas pessoas inclusive de idade um pouco mais avançada. vocês conseguiram traçar o impacto da pandemia entre os associados? Vocês tiveram muitos casos de Covid-19, registraram óbitos, ou essa informação não está disponível? A gente não tem essa informação, a gente não fez esse gráfico, mas tivemos grandes perdas, até porque, por ser um bloco antigo, mais velho do Carnaval, nós tivemos alguma perda de diretores, entendeu? De associados, mas a gente não tem assim um gráfico, uma exatidão. Tá certo, a gente agradece Gilson Ney de Oliveira, Gilson Ney de Oliveira, que é o presidente do Afoxé Filhos de Gandhi, conversando conosco sobre esse dilema em torno da realização ou não do Carnaval. Muito obrigado, Gilson Ney, por participar desse debate. Eu que agradeço o convite aí. E a gente fica na torcida para que a solução seja a melhor para todos nós, certamente. Muito obrigado mais uma vez. Agora, 17 minutos para as 8 na Tarde FM.